Eram 23 Romeiros, né? 23 Romeiros que ficaram de Piuí rumo à Aparecida e o Rubinho e o Rodrigo estão aqui representando esse grupo e eles vão contar como que foi a experiência essa experiência de fé, de superação que eles tiveram Rubinho, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes pra nós é um motivo de grande satisfação estar aqui com vocês agradecer a Onda Oeste de ter abrido esse espaço pra vocês partilhar com os ouvintes um pouquinho que a gente estava passando lá na Romaria, né? Rodrigo, boa tarde Boa tarde, Edgar, boa tarde a todos os ouvintes é um prazer muito grande pra gente estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa Romaria nossa com vocês com todos os ouvintes um pouco da nossa caminhada de fé aí que a gente participou esses dias Primeiramente nós temos que destacar e agradecer os dois porque eles foram os nossos repórteres nossos correspondentes na caminhada até Aparecida todo o material que vocês viram é na nossa sede sociais as informações que nós trouxemos aqui no dia a dia do jornal e eles que passavam pra nós o Rodrigo fazia o vídeo o Rubinho também vídeo foto as informações quantos quilômetros faltavam quantos quilômetros já tinham caminhado alguma curiosidade do dia a dia então os dois aqui nos ajudou muito a fazer esse diário dos romeiros, dos peregrinos devotos de Nossa Senhora Aparecida Paulo Exatamente, esse diário servia não só pra informar mas também pra confortar os amigos os familiares dos romeiros que estavam eu tive um feedback bastante positivo de familiares falavam Paulo como que tá o diário? o que vai ser amanhã? como que tá o pessoal lá? conta pra gente o pessoal ficava sempre muito curioso e pra começar a minha nossa entrevista aqui nosso bate-papo eu gostaria de saber de vocês Rodrigo, Rubinho qual foi o assim a coisa mais o que vocês poderiam nos dizer que foi a coisa mais enriquecedora dessa experiência como que vocês descreveriam essa experiência de fé que vocês tiveram? pra mim que nem a gente sempre comenta cada romaria é uma romaria nenhuma é igual a outra e essa romaria o que me chamou mais atenção acho que ficou marcado pra cada um de nós foi a espiritualidade da romaria tava um clima de muita espiritualidade né realmente nessa vontade de ajudar a multa então o que eu tirei de grande aprendizado foi a espiritualidade da 15ª romaria foi diferente de todas pra mim também eu sigo no mesmo propósito Rubinho eu acho que assim é uma família que a gente às vezes chega lá a gente teve Romeiro que foi a primeira vez que a gente não conhecia ainda então assim dentro de uma semana a gente torna uma família ali eu acho que essa questão da união lá a gente precisa de muita ajuda um do outro tem dia que a gente tá com mais dor o outro tá precisando de uma ajuda eu acho que é essa união e teve um colega nosso que caminhou com a gente lá ele descreveu um dia uma coisa que eu achei muito interessante que o mundo que a gente vive lá na Romaria é o mundo ideal que a gente deveria viver todos os dias aí a gente ainda brinca nós estamos no mundo ideal e a gente agora tem que voltar pro mundo real que é aqui então a intenção nossa que eu trouxe mais é a gente buscar um pouco desse mundo ideal que a gente viveu lá e trazer pro mundo real que a gente vive aqui né acho que é um pouco é isso experiência assim bem enriquecedora principalmente nessa questão da cumplicidade da união né conhecer o outro ali dar aquele apoio dar aquela aquela moral aquela força né que talvez o outro esteja precisando pra poder continuar os dias aí que não devem ter sido fáceis né sim e isso é muito importante sabe o Paulo Edgar eu sou muito falante quem me conhece né e todo ano eu procuro buscar fazer a penitência do silêncio e por coincidência eu mesmo Rodrigo fizemos no mesmo dia nós ficamos 24 horas sem conversar e quando a gente tá falando você sente uma dor você chega pro amigo e falou amigo tô com uma dor aqui na perna talvez não precise nem de um remédio não ó pisa desse jeito que melhora ou faz isso que melhora a própria palavra conforta a gente e naquele momento de silêncio você não tem como compartilhar essa situação você tem né com o pai maior com Deus que é uma experiência única a gente começa interiorizar e a gente começa a ver que muitas coisas que a gente fala a gente não precisava falar né a gente tem essa fé muito apurada nesse momento de silêncio a gente descobre muito da gente o momento de silêncio Rodrigo também fez teve experiência única sobre isso então é um dos pontos marcantes também pra mim na Romaria a penitência do silêncio bem agora vocês andaram 420 quilômetros não é isso da Bidipiui até a Aparecida evidente que vocês vão procurando atalhos quanto mais reto ali conseguir melhor né pra chegar me diga uma coisa você já foi 4 anos né Rubim isso Rodrigo 2 vezes 2 anos qual que é o momento mais difícil dessa caminhada rapaz por incrível que pareça né nós tava eu mais o Paulo aqui conversando nos bastidores aqui um pouquinho antes o terceiro dia que é a caminhada de Licínia pra Boa Esperança eu acho que é unânime né Rodrigo de todos os romeiros é um dia do percurso de 45 quilômetros é o pior dia de todos mais do que subir a serra mais do que subir a serra por quê o terceiro dia a musculatura já tá toda danificada nós ainda não fomos experimentados na fé eu acho que poderia ser essa palavra do terceiro dia e é o dia que a gente chega lá eu vou falar a verdade mais perto de casa né da vontade lá em Boa Esperança da gente poder voltar mas tudo tem um propósito de Deus a gente vê que quando tem caso de Elisipela que acontece na Romaria a maior quantidade de bolhas tudo acontece geralmente até o terceiro dia que é até chegar em Boa Esperança então pra mim é o pior caminhada de Elisipela é Boa Esperança é quando o corpo parece que começa a formar aquela armadura aquela casca pra poder enfrentar o restante dos dias né e é a parte mais dolorosa e assim eu deixo o Rodrigo partilhar um pouquinho também e pra gente olhar não é muita montanha de Elisipela é bem plano a gente não tem essa sensação de dificuldade mas é o pior né Rodrigo eu acho o que o Rubim falou é o seguinte a gente no terceiro dia o corpo ele tá muito cansado então ele não acostumou agora quando a gente passa do quarto pro quinto parece que o corpo já acostumou um pouco e você vai vai mais fácil e é um dos percursos mais longos que a gente faz é esse de Elisipela é a Boa Esperança que é a quilometragem mais longa 45 quilômetros então acaba que a gente cansa mais o corpo tá mais cansado e acho que a gente ainda não encontrou aquela a turma não se uniu ainda porque tá no terceiro dia a hora que dá do quinto dia pra frente já tá todo mundo conhece mais todo mundo então a gente se uniu mais uma liberdade uma liberdade maior eu acho que assim quando a gente tá caminhando se tem alguém que tá conversando com você parece que você até esquece que tá caminhando uma coisa que ele comentou da penitência do silêncio que eu levo muito é que quando a gente fica em silêncio a gente ouve muitas pessoas que a gente caminha todo mundo junto então a gente não fala mas a gente tá ouvindo o que todo mundo fala então às vezes tem muita coisa que a gente tem um companheiro do lado conversando com o outro você tá ouvindo e serve pra você então acho que hoje o mundo é isso aí a gente tem que começar a ouvir mais e falar menos né Rubinho que a gente falou isso hoje o mundo a gente vê muitos cursos principalmente esses cursos de soft skills de oratória mas falta muito a escutatória e essa experiência ela vale muito pra poder a gente abrir nossa mente e saber ouvir o outro saber interpretar coisas para o outro que você pode tirar de lições para você é e assim tem companheiros nossos lá que fez penitência de 48 horas né fez a penitência dobrada eu ainda não tive essa audácia ainda não que eu tenho medo de assim mexe muito com a gente com o psicológico da gente né mas foi acho que foi três né o Fábio, o Milton e o Marcel fizeram 48 horas e assim vocês não tem noção tanto de resposta em orações tem umas postagens do Marcel que vocês postaram o que ele viu no momento de silêncio os propósitos de experiência lá no céu os anjos uma cruz né que vocês até postaram então foi no momento de silêncio que Deus fala mais com a gente ainda agora me diga uma coisa é este ano oito pessoas novatas né que foram pela primeira vez e pra outras pessoas que tem interesse em participar por exemplo eu quero participar o que que eu devo fazer a partir de agora já começar a pensar que é sempre no mês de abril o que que vocês orientam pra essas pessoas que tem interesse em fazer essa caminhada é a minha orientação depois eu vou ver a opinião do Rodrigo é primeira coisa gente a Romaria não é um concurso de corrida de caminhada de teste físico realmente é uma caminhada de fé então se a pessoa quer ir por esporte ela não é o local né é um local de fé e pra gente tem que ter fé porque vai no físico não fala mais se não for fé a gente não consegue chegar então nós já temos a data da 16ª Romaria que é de 13 de abril a 25 de abril de 2024 aquelas pessoas que queiram ir pode procurar a gente pra trocar alguma ideia né pra gente dar alguma dica mas realmente é colocar no propósito fazer os treinos antes e perto né por volta de março abre-se as inscrições então tem uma taxa de inscrição que cobre os nossos custos pra poder estar indo e a pessoa se inscrever e participar tem as regras da Romaria né que é tudo é um propósito uma organização se a pessoa enquadrar nas normas e quiser ir com a gente todos são bem-vindos e tem lugar pra todos tá e a pessoa tem que pensar que mais que seja questão de fé e superação a questão física é muito importante a pessoa já tem que começar a preparar né é com certeza não é simplesmente ir né gente é 420 quilômetros uma média de 40 quilômetros por dia então nós fazemos uns treinos logo antes da Romaria de janeiro pra frente nós já começamos a treinar já começamos a conversar e treinar mas não adianta ficar parado o ano inteiro né a gente já começa a fazer alguns treinos pra poder preparar pra essa jornada é eu gostaria de saber como que era ali no dia a dia né como que era a rotina de vocês vocês andavam que horas descansavam que horas como que era o almoço alimentação é então o nosso horário até colocando em pauta aqui porque esse foi um ano diferente né Rubinho como a gente falou o padre Daniel aproveitando a oportunidade queria até agradecer ele de ter compartilhado essa Romaria com a gente então assim a gente celebrou missa todos os dias da caminhada e foi a primeira vez que aconteceu isso que nas outras o ano passado ele foi mas não conseguiu ir todos os dias por causa de compromisso aqui na paróquia mas esse ano a gente conseguiu então a gente sempre sai a gente tinha o horário marcado de celebrar a missa às 14h geralmente por volta das 15h a gente já sai em caminhada aí vai depender de cada dia tem dia que anda mais um pouco tem dia que o percurso é mais longo mas em média a gente chega no local de dormir entre meia noite e até as 2h da manhã vai ficar dentro desse período aí a gente chega toma banho e nossa a gente de manhã toma café por volta de 10h aí fica opcional cada um acorda quando quer meio dia 11h30 almoça e depois rotina do mesmo jeito é interessante que é o seguinte a gente come muito se a gente quiser muita gente fica perguntando tem dúvida mais ou menos o seguinte nós temos uma caminhonete que fica no apoio Santos e o Policar que eles acompanham a gente a todo momento nós encontramos a cada 6 a 7 km a gente sempre encontra com essa caminhonete e tem um vídeo que eu fiz que vocês postaram também lá tem fruta doce queijo tudo que é pra gente comer ali nesse intervalo de prazo aí de uma hora uma hora e meia sempre por volta de 6 horas por aí a gente tem um lanche que eles providenciam pra gente um pão com salame um pão com carne quando é por volta de 8 ou 9 horas da noite é a nossa janta o pessoal da cozinha sai do local e vem encontrar com a gente pra gente poder jantar então assim a gente alimenta muito porque é desgastante mas o dia a dia seria isso igual o Rodrigo e eu relatamos seria durante o dia essas atividades que a gente realiza muito bem bacana agradeço muito vocês por ter vindo aqui trazer relatar essa experiência e mais ainda mais uma vez por ter enviado o material pra gente pra gente divulgar e fazer esse diário que dá uma repercussão muito boa as pessoas se interessaram pelas histórias pelos depoimentos e quem sabe estimula aí outras pessoas a ingressarem no grupo de vocês pra fazer parte eu tenho uma vontade muito grande já falei isso com muitas pessoas tá faltando um pouco de coragem eu acho de preparo mas aproveitando aqui gente eu fiz uma proposta pra Edgar eu mas o Rodrigo nós não podemos trabalhar pra 100,3 de graça então a proposta pra Edgar é o seguinte ou ele vai ter que pagar um cachê pra nós dos vídeos que nós enviamos ou ele caminhar pelo menos um percurso conosco na próxima Romaria tá certo vou aceitar então gente muito obrigado eu queria só partilhar uma experiência que o Claudio Ovani que foi um dos Romeiros que foi no primeiro ano com a gente de País fez muitas vezes nós vamos e a fé a gente vive ela naquele momento e muitas vezes nós vivemos no dia a dia e o Claudio Ovani teve uma atitude esse ano que marcou muito pra mim eu tirei isso de experiência e de lição assim que ele chegou na casa dele ele lavou os pés e o tênis e coletou essa água e colocou-se uma garrafa e no terço das três horas de Nossa Senhora da Precisa do Norte ele pediu a consagração lá pra abençoar essa água e ele fez um comentário que marcou muito pra mim essa água ela não serve para o consumo para tomar mas essa água vai ser usada para curar feridas porque foi uma água que foi provada na dor no sofrimento e na fé de Jesus Cristo então a partir desse momento dessas palavras do Claudio Ovani eu comecei a olhar meus pés e minhas pernas de maneira diferente com esse propósito essa experiência e isso marcou muito a minha 15ª Romaria eu jamais vou esquecer isso na minha vida muito bacana interessante experiência profunda mesmo bonito isso aí eu também queria agradecer eu até coloquei aqui pra gente agradecer o pessoal da cozinha que eles vão voluntário sempre ajudam a gente tudo que eles podem fazer fazem de tudo pra gente com o maior carinho do mundo então queria agradecer o Túlio o Alex o Moacir o Moisés e o André e o Policar e o Santos que é o nosso carro de apoio que estão sempre com a gente isso aí agradecer vocês aqui da Onda Oeste também que cederam esse espaço depois que a gente chegou tanta gente comentou com a gente que viu que perguntou quando que é a próxima o ano que vem eu quero ir com vocês que bacana quem quiser participar pode procurar a gente geralmente no começo do ano fevereiro eles colocam as inscrições nas paróquias aí às vezes depois a gente pode até passar pra você estar divulgando quando começar as inscrições aqui né é certo gente muito obrigado muito obrigado pessoal que Nossa Senhora Aparecida continue nos abençoando